Fala galera, beleza? ESG aqui e no vídeo de hoje a gente vai começar essa gameplay que eu já quero fazer há muito tempo que é do Zelda Breath of the Wild, tá certo? Eu tô fazendo essa gameplay porque eu quero deixar registrado a minha gameplay que eu gosto de fazer, tá certo? Porque vai lançar a sequência do Breath of the Wild em 2023, no caso em março, espero que seja no dia do meu aniversário Então, eu já zerei diversas vezes no modo normal e eu venho estudando como iniciar o Master Mode porque galera, ele é bem diferente do normal, tá certo? Porque os inimigos no Master Mode, ele regenera vida, aparece inimigos mais fortes no início do jogo Coisa que você tem que fazer é escapar de muito combate, você tem que ir atrás de algumas armas, tá certo? Então, nessa gameplay eu quero fazer 100% do jogo, incluindo as shrines, sets que tem, tem vários sets As armas, os coroques, que é como se fosse um cocôzinho pra você aumentar espaço no slot Eu quero deixar tudo no 100% pra aí no final eu enfrentar o Ganon, beleza? Então, vamos iniciar essa gameplay Tchau E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então Essa parte aqui galera É É bem importante Por que ó Eu quero mostrar uma coisa a vocês É Tá vendo que tem um besouro ali Ele é muito importante pra você Aumentar algumas coisas no set Tá certo Tem um método de farm Só que Esse besouro é muito chato As vezes Em vez de vir esse azul Vem um amarelo Tá certo Se não me saí Então a gente pegou nossa primeira arma Tá certo? Se a gente quiser usar Mas de momento não Vamos se abaixar aqui E pegar aquele besouro Então a gente vai bem devagar Tem um pássaro ali também O que é meu negócio? Geralmente esse pássaro não aparece aqui no início não Mas tá certo Então se não aparece significa aqui Eu vou conseguir minha primeira carne Tem um esquilo ali também Opa O esquilo já me viu Tem outro ali ó Esse esquilo FDP do carai Mas tem um outro ali na de trás Geralmente eu gosto de pegar os três Ele aqui ó Puta merda eu perdi o botão Que merda velho Ele aqui O que tem aqui? Então a gente tem que vir pra cá Então, vamos lá Vamos pegar essa maçã assada aqui Ela tá fazendo questão pra maçã assada mesmo Sacanagem Tem uma borboleta ali, tem duas borboletas ali Pegar essa tocha Ela vai fazer questão da tocha Isso é pra cravar o alvo quando a gente for começar, tá vendo? Ele meio que moda de batalha Pega esse machadão Aqui é muito mais importante Ótimo Essa plantinha aqui ó É muito OP Você joga os inimigos na água Cara, é bom demais Eu vou pegar as coisas aqui Já tem inimigo ali, é foda né? Andou muito longe ele Tá estranho Acho que eu peguei um save bom Início de jogo bom Então aqui a gente vai pro nosso primeiro Primeiro É, coroque Bora meu filho Eu quero dar um pulo Uh Já fui merda, já fui merda Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Tem uma espada ali, como se fosse um easter egg de... Da Excalibur, tá ligado? Nossa, que hora meu filho pula hein Ah Agora eu consigo, tá vendo? Isso é importante pra gente aumentar o espaço Da... Tipo... Aumentar mais o espaço, exemplo De você colocar mais armas, tá certo? Também vale a pena no escudo, no arco Então, se eu não me engano são... 999 Pra você abrir tudo O easter egg do Rei Arthur A gente tem que pegar uns peixes aqui também Se vocês conseguem ver, ó Tá... Quando você corta a grama desse jeito aqui, às vezes aparece algum item ou alguma coisa que vai ajudar você a cozinhar algo, tá certo? E também tem um inimigo bem ali que eu não quero tretar com ele agora. Mas aquele ali eu quero. Olha, tá vendo que apareceu um grilo ali? Isso é mais em grama alta, acho que é mais por aqui, assim. Olha, viu? Apareceu um grilo. Peguei o grilo. Tem duas borboletas ali, eu vou pegar elas. Como foi? Ó, ela pousou ali, ó. Tem que ir bem no esqueminha aqui, ó. Ai, que droga. Ah, pega, pega. Não vai falar pra ninguém, não. Deixa eu ver se tem um armo. Não vou usar minha arma agora, não. Vou despistar ele. Como é que ele quer vim? Tá. Tá, me desculpei ele. Vamos pra outro canto. Já valei ali. Já valei ali. vamos lá passar direto beleza beleza não é que a gente tem que ir né é é é é é é não é 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 não é é é é é é Deixa eu logo pegar a flash e o escudo pra ficar mais fácil. Vamos pegar pelo menos umas 15 flechas aqui, tá certo, pessoal? Caralho! Aqui, 10. 12. Tem mais um bocadinho ali, dá pra ficar com... Não, não bugou? Acho que não bugou não. É, já deu o que tem que dar já. Ai, tá de brincadeira, né? Tá, bora, bora. Tá, bora. Ah, botei... Acho que botei sem nada. Botei sem nada. Tchau, tchau. Tá bom, acho que isso aqui já dá. Oxi! Bateu de novo? Que mentira! Só preciso de umas flechas... Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se Pronto 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 E fugir de algumas lutas que você não quer fazer. E já aparece onde eu morri. E agora a parte da história. Tente, tente de lembrar. Você está dormindo há 100 anos. Tente, tente de lembrar. Quando tente de lembrar sua verdadeira poder, este mundo vai enfrentar sua finalidade. Agora então... Você tem que se acelerar, Link. Antes de ter muito tarde. Então esse aí vai ser o boss final, tá certo? Fica bem ali no castelo, tá? Como você pode ver, tem várias regiões, tá certo? Tem a região do fogo. Aí tem a região do ar. Tem a região. Cadê, cadê, cadê a outra? Aí tem o deserto, que é... Eu acho que é pro lado... É pra lá o deserto, se eu não me engano. Não. Cadê... É pra lá o deserto, ó. Passando pra lá mesmo. É como se fossem os elementos, só que tipo... É bem diferente. Porque no caso é... Fogo. Ar. Aí vem... O choque, né? Que é da varusa. E... Qual é o último mesmo? Tô esquecendo de um aqui. E da água, no caso. Não são os elementos assim, não sei o que, mas... Já ajuda bastante, tá certo? Então... Aqui é meio que um... Fast Travel, tá certo? Ó. Se eu vir aqui e abrir o mapa... Deixa eu voltar aqui, ó. Dá zoom. Ó. Eu posso... Dar Travel, tá certo? Great Plateau... É toda essa área aqui, ó. No caso, essa área aqui é como se fosse a introdução do jogo. Tá certo? Tem muita coisa pra se fazer nessa área aqui. Não é só você jogar, não. Você pode... Tem muitos inimigos. Tem vários Corococids. Tem... É... Muitos sets. Muitos baús escondidos aqui. Só que o meu foco... Vai ser pegar todos os baús aqui. Quando eu tiver bem mais forte do jogo. Como vocês podem ver ali, ó. Tem um Shrine, tá certo? Isso aqui se chama Shrine. Por quê? Isso lhe dá o poder... Os quatro primeiros poderes do jogo, tá certo? Então tem um ali. Outro ali. Aí fica um ali. Aí fica um ali. E tem mais um que é ali, ó. A gente consegue ver. Então, são quatro. Em cada área dessa aqui, ó. Em cada área dessa aqui, tem a quatro ou seis. Tá certo? Tem quatro, seis ou oito. Depende muito. Tá bom? Então... Vamos lá. No total, galera. São... 116 Shrines. Tá certo? Mais quatro da DLC. Que é a balada dos campeões. Que a gente também vai fazer. Tá certo? Que eu acho que o boss dessa balada do campeão. É mais forte que o próprio Ganon. Tá certo? Então... Vamos lá. Vai ter a temática... Já já vai o cara... Vem com o paraglider. Ele tá falando da... Torre... Charméial. É mais uma importante. É mais uma . Não é? Não. effe... Tem uma , não? Pode nada. Tem uma moeda. Tem uma visão. Não. Tem uma menu. As systemam. Então... Eu vou agiariste outra. Castelo lá no fundo O paraglider que ele mencionou galera Esse diálogo aí Ele falando que O Link meio que falou que Queria ir direto pro castelo Só que ele falou que Passando daqui tem um Um grande Uma grande barricada Falar assim, barricada não, é uma grande queda Se ele pulasse Ele iria Cair Aí agora ele tá falando dessa shrine aí Tá certo? Deixa eu apertar de novo Deixa eu voltar Aqui tem a parte dos peixes, tá certo? Então eu vou pegar os peixes que tem aqui Vou pegar tudo Ó O motivo de eu ter ficado Contente De ter pego Essa arma aqui É porque eu posso jogar os inimigos Na água Eles dão Eles morrem automaticamente Quando caem na água, tá certo? Corre, corre, corre Ai, é foda Pra vocês verem como a pela É isso aqui que eu falo Quando eu falo que eles tomam hit kill É hit kill mesmo, tá vendo? Vou voltar aqui Porque se não Se eu tomar uma flechada O fogo desce Me foda Meio de tudo Que já vai cair, tá? Cai aí Já cai, já morre direto Ah, mas tu perdeu o baú Não, perdi não Eu consigo até Não, consigo não Eu consigo Correr ele pra ali Mas se não Eu vou morrer Não, não Eu não gosto da minha Prática Que isso não Eu não gosto da minha E aí, depois eu volto Então bora fazer esse aqui primeiro Ó, esse baúzinho aqui, ó, pra explicar a vocês Esse baúzinho aqui só aparece pra quem comprou a expansão do Zelda, tá certo? E eu não ganho um rubi não, geralmente eu ganho uma bem mais fraquinha Mas se ver o rubi, tá valendo Eu vou pular isso aqui logo Então, vamos pegar nosso primeiro poder aqui Assim galera, uma coisa bem importante que eu vou falar É muito interessante no Master Mod você usar os Amiibos, tá certo? Eu não compro Amiibo, mas eu tenho os cartão NFC aqui Aí fica mais fácil Aqui ó E aí E aí E aí O que é isso? Ah, droga Em relação a escudo, galera Eu não fico muito preocupado Em relação a escudo, não Tem uma hora ou outra Quando eu pegar aqueles baúzinhos Que... É... Que fica no ar, a gente vai trazer um escudo Bem mais forte, tá certo? Que fica no ar, a gente vai trazer um escudo Que fica no ar, a gente vai trazer um escudo Então você é campeão Essas coisas assim Então eu só pulo mesmo Em cada shoring desse aí tem o baú Cada baú dá uma coisa diferente Então pode vir sets Pode vir arma Pode vir... é joia também Tá certo? Então é bem interessante A gente fez o primeiro Esse é o paraglider Eu chamo ele de seu barriga Beleza Beleza Já falando aqui Os ícones azuis São o... Ashtower Que é aquela grandona ali E o... O shrine aqui, tá certo? Então, ó Como eu peguei essa primeira Aqui Eu consigo ver tudo Que eu não consigo ver antes Então, ó Tem baú escondido aqui, ó Eu posso puxar Baú enterrado que tiver Eu também consigo puxar Tá certo? Uma joia Mas tem outra aqui Deixar bem aqui no meio Ah, não deu certo Ó, outro baú aqui, ó Pronto Tem um negocinho ali Tudo que aparece Pra você, pessoal Nesse jogo É pra você usar Em alguma coisa Tá certo? Nada parece Tipo assim Do nada Sempre vai ser Pra usar alguma coisa Isso aqui mesmo Vamos fazer um easter eggzinho Easter egg não, né? Pegar umas Flechas E fazer um outro easter egg Do Korok Se você cair nessa lama aqui Mata, viu? Só tem um set Isso é bom Melhor ainda Deixa eu ver se não tem alguma coisa Aqui, ó Tá vendo? Quando aparece alguma coisa Aqui é pra fazer água Aí, ó Tá acorrentado Poxa Caramba A gente tem que colocar Essa pedra aqui dentro Porque quando a gente coloca Ah, que droga Ah, meu Deus Vamos colocar aqui dentro Porra É possível E aí você faz um easter eggzinho E acha Esse cocôzinho Então Beleza Se você for procurar Qualquer coisa Aqui você encontra Sempre algo Tá certo, galera? Desde levantar pedra Até Tipo Pater em árvore Como foi no caso Que eu fiz E veio Esse Essa espada aí Ó Se não me engano Aqui deve ser outra Ó Tá vendo? São coisas Óbvias Que Você consegue achar Várias coisas Tá certo? Ó Tem esse sapo aqui Ah Sumiu Depois eu pego o sapo Então tá Anoitecendo A hora vai passando Pôr do sol lá E é isso que eu quero Eu quero quando anoiteça Porque assim Os inimigos vão dormir E eu consigo fazer Um bocado de coisa Ó Ó Perceba aqui Ó Tá vendo? Então já consegui Uma espada Com um ataque maior Entenderam agora? Porque é muito importante Você pegar Esses baús aqui Eu nunca Eu só ia conseguir Uma arma dessa Lá pra frente do jogo Ou usando amibu Então é muito importante Que você É Tente pegar De qualquer jeito Esses baús aqui Ó Aqui só Só no PVP mesmo Foda Eu tenho que pegar Já sei o que eu vou fazer Me viram? Que mentira Velho Vem cá Tu Vem cá Tu Vem cá Tu Vem Olha só Que massa Ó Porra Morreram Ó Mais um escudo E mais uma arma Se você morrer E só a estamina Chegar a zero No caso Se só a estamina Chegar a zero É game over Tá certo? Você morre afogado Ó Aí tem dois agora Isso é só Vamos lá. E eles deixam ele... Basicamente eles deixam você matar, né? Mas tem outro, meu véi. Que é uma desgraça. Tem uns que vem com uma flecha de três... É... Que ele consegue atirar três flechas numa tacada só e é complicado. Outra coisa. Os arco e flecha também, pessoal. Eles têm... Não é distância o termo certo. É que uns conseguem... Tem um alcance maior e outros não, tá certo? Eu vou usar isso aqui pra pegar. Ó. Peguei isso aqui. Isso é madeira. Aperta. Isso dá item, tá certo, pessoal? Ó. Item assado, cozido... Essas coisas... Dá mais... Potencializa mais, tá certo? Enche. Tem uns que enche o seu... HP todo, tá certo? Isso eu vou explicar mais pra frente. Tem uns que... Tem uns que... Que traz... É... Flecha... Itens... Itens que só conseguem pegar aí. Geralmente aqui é mais a parte de comida. Hum... Não tem muita coisa assim, não. Vou pegar tudo aqui. Então, vou mostrar um exemplo. A maçã normal... Ah, eu não tenho aqui mais. Vamos dar esse aqui, ó. Um... Cogumelo Hylian. Ele enche... Metade. A carne... Já aumenta dois corações e meio. Isso aqui, ó. Já aumenta e meio. Um corne desse aqui é só um terço. Esse aí, ó. Entendeu? Então... Ajude em muita coisa. Se eu quiser... Fritar ou criar alguma coisa... Aqui, ó. Um exemplo. Você pode cozinhar também, tá certo? Ó. Entenderam? Então, ele dá cinco vidas. Isso só quando tiver mais corações. Então, ele dá... Dez corações aqui. Ele enche todo, entendeu? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ah, é. Tá valendo. Já não gasto. Essa é de 20. Pega mais peixe aqui. Pega mais peixe aqui. Eu acho que seria mais interessante se fosse que nem no Final Fantasy XV, tá ligado? Você ter o seu próprio... Sua própria vara de pescar. Porra, no Final Fantasy XV, se vocês quiserem que eu traga. Eu trago. É um jogo que eu gosto muito de jogar. Então, ali, ó. É uma base... Dos caras, tá certo? Então, pode vir um bem apelão. Só que... A gente vai roubar a comida dos caras agora. Tá de noite e eles dormem. É meia-noite e 35. Vocês conseguem ver. Poxa, aí é foda. Fiz um milho assim que é parado. Não pode fazer barulho nenhum, tá certo? Não pode fazer barulho nenhum, tá certo? Não pode fazer barulho nenhum, tá certo? Qualquer barulhinho a mais que a gente faz, né, velho. É foda. Então, vamos fazer esse lexo. Pronto. Agora que já saí de perto deles. Vamos atrair para a Arapuca. Olha ali. Ai, caralho. Que merda fazer teu bicho. Poxa, tu não vai... Cozano é? Que merda, tá jogando pedrinha, menina. Poxa. Só usar um desse aqui, ó. Ah, porra! Meio, ficou puto. Ó. Da porra nenhuma. Então, saca. Ó. Eu vou ver que... Ali tem um cara. Ali tem um negócio de corda. Tá certo? Então, o foco da gente... É não deixar aquele carinha ali ver a gente. E tentar explodir tudo, tá certo? Porque tem um baú ali dentro. Só que como a gente tem essa flecha aqui, ó. A gente só manda. Foda por causa da... Da... Não, caralho. Porra, deu merda. Vai pra cima. Ah! Vai pra cima. Ah! Um pouquinho mais pra baixo. E deu nada, não. Me fude. Porra, tá vindo um grandão lá, velho. Ah! Que mentira! O cara acertou um headshot, meu. Caralho! Eu só quero pegar o baú e viver feliz, meu irmão. Onde é que eu vou estar? Ah, beleza. Não vai tomar um co-jogo. Ah! 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 Tem três ali ainda. Porra, que lapadinha, velho. Nas costas. Se fodeu. Quem que tá vivo? Claro. O capo! Mentira da porra. Por que tu faz isso? Eu nem... Morra! Bagulho nada a ver. Quando eu acerto, eu morro. De novo, deixa eu trocar essa mente aqui e botar essa aqui logo. Bagulho chato. Ah! Não deu certo, não. Caramba! Eu acertei, velho. Porra, é foda, não. Porra, é foda. É bom Tem outro aqui Ah sim Tem sido mais bruto Mano Cura Falei uma flecha flamejante Que merda Morri duas vezes Falei uma flecha flamejante Tá vamo pro outro aqui Tem uma flecha aqui Tem uma flecha aqui Tá nem em cima Aqui basicamente a gente vai ver o nosso primeiro guarda Ó Um balãozinho aqui ó Né Isso aqui eu não sabia não Viu Vem, 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 vem Tem um peixe aqui ainda O foco da gente é não ser visto pelo guarda hein Porque quando for visto É uma merda velho Deixa ele lá quietinho na dele hein Vem Vem Vou pegar esse Bauzinho aqui Ah 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 Isso aí é um guarda O raio de sair bater em você nesse início de jogo agora É hit e kill, viu? Então, socorra Porra, já tá quebrando Essa aqui, velho Valeu Ah Tem outra aqui, ó Então vamos fazer mais, né? Agora eu vou ser mais objetivo, tá, galera? Vou fechar isso aqui Depois a gente vai fazer as coisas Pra não ficar muito grande Preciso liberar os amigos mais rápido Pra conseguir fazer as coisas E aí Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Mentira, não abriu tudo. Se você estiver afim de jogar Zelda, é bem recomendado que você procure nesses shrines todos os baús possíveis. Porque o item nesse jogo é muito importante. Mais um para a gente. Faltam dois. Nosso foco também é ter exatamente 13 corações, tá certo? Para a gente pegar a Master Sword o mais rápido possível. O item vai sair por aqui porque eu não sou trouxa. Vai chegar uma hora, pessoal, que esses guardiam vão ficar chatos pra caramba, velho. Mano, vai ficar muito chato. Sério mesmo. Eles apelam demais. Os que tem perna vão seguir atrás de você até o talo. Por isso que eu digo que esse jogo é muito apelão. Um desse aqui só aparece lá muito pra frente do jogo. Eu nunca vou conseguir matar um desse aqui agora. Agora não. Não é muita apelação. É muita apelação. Não, 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 não. Ah, ele tá de brincadeira, né? Tem outro aqui. Tem que olhar a região pra ver se não tem nada escondido, tá certo? Embaixo de cada guardião desse aqui tem um item, tá certo? Porque o link dele também é construtor. Que mentira! Beleza, a gente matou ele se tá aqui. A área tá limpa. Vamos quebrar as tigelinhas. E aí se vier alguma coisa. Mais, mais um. É bem importante você ter espaço, tá galera? Sempre peguem o mais forte. Sempre peguem esses fraquinhos assim. Por causa de... De usar inimigo mais forte. Quanto maior o dano do arco, mais dano do na flecha, tá? Então a gente já vai pra área mais gélida do mapa. Vamos pegar algumas armas. Tá escasso pra gente. Tá escasso pra gente. E aí 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 Opa! Que arma é essa aqui que eu não sabia que tu tinha? Ai 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 Calma calma calma, tá pegando fogo Valeu falou Não, 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 não Eita, que pariu Nossa, passou de lado Opa Ih, como é que eu vou entrar aqui Se eu entrar aqui eu morro Oxe, morro até demais Tá maluco Valeu, falou baú Vamos Fazer um negócio aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma Tenho Tá aqui galera, faz com que eu não fique perdendo dano, tá certo Porque como está no clima frio e o Link sente frio, logo ele sofre dano Como está no clima frio, logo ele sofre Aqui, olha só Quero que está aqui na verdade Assim não Tô sofrendo ali sim Dá pra gente chegar lá em cima O momento exato pra pular é agora Isso Essa parte aqui é muito chata Você tem que aguentar o dano até o talo Puta Que susto do caralho Bora, bora, bora Não sei se aqui vai dar dano Por frio Não tô com frio O que que tem ali, hein? O que que tem ali, hein? Esse barulho que vocês estão escutando assim, ó É porque eu tô só com um coração O que que tem ali, hein? O que que tem ali? É muito difícil, galera Agora só falta mais um pra finalizar Volta Uma coisa que é bem interessante Se você não deixa ele acabar até o final O cooldown Ele volta, ele volta, tá certo? Ele volta bem mais rápido do cooldown Ali, ó Que susto do caramba, velho O negócio caiu bem atrás Oh, mais um escudo Mais um escudo Parar aquele ali Apenas uma vez que eu dei um tom forte e o negócio bateu e voltou. Eu fiquei muito puto. A ideia é roubar do lado de cima. Eu vou passar. Apenas uma brincadeira. Durante uma brincadeira. ... ... ... Opa, segura, segura, segura. Dá pra mais um. Ai, soto, soto, soto. Eu estava com um escudo. Vamos lá de novo. Ai, que maldito. Morreu. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toda vez bate eu dei o... Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de novo. 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 Vamos lá. Vamos lá de novo. Olha ali, ó Você já sabe que os inimigos não falam de CFDP, né? Olha aí, ó Ai, caramba Que merda Ai, caramba Morri por causa do frio Ai, que azar Engraçado que quando você morre no frio, ó Eles dão um game over diferente do vermelho O uridano é vermelho O frio é... Como é que é? O frio é azul, se eu não me engano E outras coisas também Eu esqueço, é muito complicado pra mim Não vou pegar nada não Vou pegar a tua comida Não vai achar ruim Puta merda Mas esses, esses... Ai, mano Esses mobilesinho É muito cacuete, velho Eles fodem o cara de um jeito Ih, irmão Nunca imaginei que ele ia fazer isso Tá bom, tá bom Mas isso é só o prólogo mesmo Então, é de boa A gente sabe que ele ia fazer isso Vamos lá fazer esse último Shriding do Prólogo. Tchau, tchau. Isso é o Parry, tá certo? Você tem que acertar exatamente o timing para mandar de volta. Se errar, você toma o dano todo, entendeu? Estou tentando dar Parry, mas não está indo. Entendeu? Eu errei o Parry, logo eu morri. Mano, para acertar Parry eu sou muito chato. Só quando eu pego a mecânica do jogo de novo. Ok, eu já peguei já. Um, 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 eu já peguei já. Ah, sério não, porque quando eu jogo, eu fico mais calado, tá? Quando eu começar mesmo, quando o jogo começar mesmo, a Esma vai fazer as coisas que precisa, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui não. Aqui eu quero testar um negócio. Não vai, não vai. Vou me dar uma espada no máximo. Mais um, dois. Eu não sei como é que os caras conseguem, mas eu não sei se é aqui. Mano, o cara vai, o cara pula e já cai num... Tipo, ele faz exatamente isso aqui com o escudo, ó. O cara pula e pula. Já passa, não sei como, acho que ele sobe aqui, não sei como é que ele faz isso. Bem interessante. Então, a gente finalizou. Vamos apenas pegar o baú que tem na frente desse shrine, que é num... Num lago de gelo. E se eu cair, eu morro. E vamos lá. Um lago de gelo. Música Música e tal canto sabe o que mais engraçado ele está falando aqui imagine o x no seu no seu mapa pelos 4 shrines e veja o ponto eu vou estar exatamente naquele lugar e você você entendeu? não sei o que sumiu aí os 4 shrines aqui, tá vendo? então a gente tem que fazer um x então é daqui pra cá daqui pra cá todos, se você pegar daqui e for aqui na diagonal você já sabe onde você tem que ir, tá vendo? quem entende a mágica do Zelda sabe que tudo tem a ver com isso aqui, tá certo? o templo do tempo por causa do ocarina então a gente vai lá pro meio do negócio mesmo mas antes eu quero pegar aquele baú ali então a gente vai botar em lugares específicos eu não sei se eu pular eu vou morrer vou morrer muita sorte só vou pegar o baú, vou pegar alguma coisa muito fraca aí aqui, ó a gente vem aqui e aí e aí E aí Vamos usar nosso último peixe Vamos lá Pegar nosso paraglider E aí E aí O surf ele não só funciona no No chão não tá na grama Deixa eu botar aqui na grama Ó Na grama ele vai também Só que Quebra mais rápido Vou testar um negócio aqui Vê se eu achou algo Juro a vocês Que teve uma vez que Eu Tava cortando a grama né E apareceu um Uma fada Ah mas foi muita sorte isso Tchau 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 Essa aqui é a deusa tá certo Geralmente é ela que toda vez quando a gente pegar quatro espírito e orb a gente vai trocar por vida ou estamina Tá certo ó Pessoal Uma coisa aqui, não é pelo fato Voltando a falar aqui Não é pelo simples fato Que você tem muito coração Que você vai ficar forte Não é isso galera, preste bastante atenção O coração Ele só aumenta mais A sua vida O que faz você não morrer É a armadura Do que você está usando Exemplo, se eu tivesse os 25 corações Com armadura muito baixa Mano, um ataque só O cara poderia levar 20 corações meu Tá ligado? Ou até mesmo minha vida toda Tá certo? Então é importante você ter uma armadura Tipo 15 Com Que no total de 20, 30 Que aí já te ajuda Tá certo? A gente vai subir mais Eu gosto muito dessa parte aqui Olha a vista aqui Vista massa Pega quase todo o mapa A gente vai subir mais Todo o mapa Com o mapa Fala E aí Uma E ele basicamente vai explicar tudo o que aconteceu nesses cem anos, tá certo? Vou deixar pra vocês verem. A grande calamidade foi merciless, devastou tudo em sua path, o, um ano atrás. Foi então que minha vida foi levada de mim, e desde aquela época, aqui eu tenho permanecer em espírito form. Porém, eu não pensei que era mais fácil de me overwhelm enquanto a sua memória ainda era frágil. Então, além disso, eu pensei que era melhor para assumir uma forma temporária. Me desculpe. Eu acho que você está agora pronto. Pronto para ouvir o que aconteceu 100 anos atrás. Para saber Calamity Ganon's true form, um deve saber a história de um tempo long. O Demon King foi criado para esse reino, mas a transformação de malice criou o horror que você vê agora. Histórias de Ganon foram passadas de geração de geração no formato de legendas e fairy tales. Mas também foi uma prophecy. The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. These relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously. This coincided with ancient legends oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power, and her appointed knight chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. One hundred years ago there was a princess set to inherit a sacred power, and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected four skilled individuals from across Hyrule, and tasked them with the duty of piloting the divine beasts. With the princesses there, commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay. Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. He appeared from deep below Hyrule Castle, seized control of the guardians and the divine beasts, and turned against us. The champions lost their lives, those residing in the castle as well. The appointed knight, bravely warfully, elapsed while defending the princess. And thus, the kingdom of Hyrule was devastated absolutely by calamity Ganon. However, the princess survived survived to face Ganon alone. Link, you are our final hope. The fate of Hyrule rests with you. That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then, you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself, and nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all four divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the Dueling Peaks. From there, follow the road as it proceeds north. Então aí a gente ganhou o Paraglider. Isso aí foi só o prólogo, tá, pessoal? Então, galera, basicamente o que ele falou é que a gente precisa salvar a Zelda, tá certo? E que a gente tem que desbloquear as quatro Divine Beasts. A Divine Beasts, galera, é como se fosse um daquele ali. Na verdade, é um daquele ali, ó. Tá certo? A Divine Beasts. Então, fora ele, tem um ali naquele vulcão, ó, que vocês podem ver, tá se mexendo ali, ó. Bem ali mesmo tem um. Aí a outra é mais pro lado de lá, parece. Cadê, cadê, cadê? A outra é mais pra lá ainda, tipo, é longe, tá certo? E, por conta disso, tá? É que a gente precisa vir pra essa localização aqui, ó. Quando eu falo longe, é longe mesmo. Onde basicamente é ela. Tá certo? Deixa eu tirar o spin aqui que isso aqui fica me incomodando. Então, basicamente, a gente tem que ir pra Divine Beasts. É uma aqui, outra aqui. Cadê, cadê, cadê? Uma outra fica aqui e a outra é basicamente nessa região aqui, ó. Basicamente aqui, deixa eu ver. É, é quase aqui. Então, cada um desse aqui é a Divine Beast. Cada Divine Beast tem um boss do Gennon, tá certo? Porque ela foi invadida. Então, ele dá duas opções. Você pode ir direto matar o Gennon. O jogo dá essa opção pra você ir direto matar o boss, tá? Ou, você fazer o modo história do jogo, descobrir muitas coisas, desbloquear várias coisas, pegar os sets mais fortes, pegar os itens mais fortes, pra daí sim você ir direto para o Gennon. Tá certo? A minha forma aqui vai ser, não vai ser ir direto pro Gennon, vai ser a gente fazendo essas missões aqui, tá certo? E ir desbloqueando o mapa porque eu quero que vocês conheçam também um pouco da história do jogo e assim vai. Tá bom? Então, a gente pegou um arco mais forte. Esse aqui eu vou mandar pra fora. Então, basicamente o paraglider é já pra gente pular e voar, tá certo? Então, a gente consegue se locomover, ou seja, a gente consegue sair do grande platô, tá bom? Então, eu vou usar o Fast Travel aqui pra gente ficar nessa torre. E no próximo vídeo aí sim começa a gameplay, tá certo galera? Basicamente vai ser uma coisa bem simples, a gente vai atrás de tudo, tá bom? Então, vão ter estratégias, as estratégias começam agora, não precisa nesse primeiro momento aqui do prólogo, é só pra explicar as coisas, tá certo? Então, primeiro de tudo a gente vai descer e vai-se embora pra Kakariko. Lá, tem os dois Strides, que é um aqui e outro aqui em cima, tá certo? Tem esse aqui que a gente tem que pegar, além disso, por aqui também tem mais, tá certo? Então, eu já vou liberar os Amiibos. Use Amiibo e o Amiibo tá liberado aqui. O que é o Amiibo, galera? O Amiibo é que ele dá uma opção pra você ter um item que você só conseguiria mais à frente do jogo. Exemplo, vou usar o Link Archer aqui. Tá? Na descrição vai ter um negócio do Amiibo. Então, vou usar o Amiibo aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Tem um lugar de disposição aqui. Pronto. Ó, vou usar o Amiibo exatamente aqui. Vou pegar meu NFC. Ó. Cai item. Tá vendo, ó? Cai coisa que eu só conseguiria mais na frente do jogo. Tá vendo? E vem o baú. Nesse baú vem algum item ou vem alguma outra coisa, tá certo? Exemplo, ó o que eu ganhei. Entendeu? Então, tem como fazer várias coisas. Eu vou pegar porque eu não sou besta, né? É só uma demonstração, mas o pai também tá um. Então, quanto mais durabilidade, mais tempo ele coisa. Então, vou deixar aqui guardado. Toda vez que eu for usar o Amiibo, vai aparecer a descrição, a foto do Amiibo e a descrição do que ele faz. O que ele dá e o que pode vir e o que não pode vir. Tá certo, galera? Então, eu tô finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse prólogo. Esse é o jeito errado de começar o prólogo, tá certo? Se eu quisesse ir ser muito mais rápido, eu conseguiria fazer tipo em meia hora ou fazer um já para o outro. Só que eu tô aqui só mais para a gente descontrair mesmo, beleza? Então, a gente vai cair ali para matar aqueles dois ali e pegar aquele baú lá. Beleza, galera? Valeu, falou e fui! E aí Obrigado.